Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala hoje é o outro que eu vou trazer pra vocês os jogos grátis da Xbox Live Gold aqui de novembro de 2022 É isso aí, lembrando que se você tiver uma assinatura aí ativa da Xbox Live Gold ou do Game Pass e Ultimate Você consegue esses dois jogos grátis aí pra você jogar no seu console Xbox de preferência, beleza? Então vamos lá, não vamos aqui ficar enrolando muito, vamos direto pro primeiro jogo deste mês de novembro que é ele Pretorians HD Remastered, Remastered em HD É um jogo de RTS, pra quem não sabe RTS chama Real Time Strategy É um jogo de estratégia estilo Age of Empires, é basicamente isso E ele é um jogo clássico já né, que foi tido esse Remastered em HD aí E que você pode jogar ele na sua melhor qualidade possível Então ele é basicamente isso, é basicamente um Age of Empires diferente Ele não é igual Age of Empires que tem várias eras e tal, tem várias civilizações Ele é já exclusivo aí sobre os Praetorians aí, que é uma época, eu vou te confessar Eu sei que é algum bagulho anterior, se eu não me engano, aos Romanos Eu posso estar muito errado aqui tá, mas eu acho que é por aí, um pouquinho antes dos Romanos, se eu não me engano Se eu não me engano é feio né E é mais ou menos por aí nessa era, e é isso, você joga um RTS dessa era Podendo construir ali as suas cidades, e montando ali os seus campos de guerra E criando os seus guerreiros, pra você poder conquistar as áreas aí que você tiver Óbvio que esse tipo de jogo tem sempre um modo de campanha e um modo online pra você jogar também Então né, diversão aí, de boa pra quem curte um bom RTS, beleza? E depois temos aqui também ele, Dead End Job É isso aí, esse jogo com gráfico assim, que me lembra os desenhos da Nickelodeon ali Naquela época que tinha a Monstros, o Arnold Que o que isso quer dizer? Que é um desenho feio Assim, não é feio, é feio de propósito, entendeu? Umas coisas assim que você vai falar, ai que coisa estranha Mas é de propósito, não é feio porque ele é mal feito Não, ele é bem feito, e ele é bem feito pra ser feio E o jogo é um Twin Stick Shooter, que se chama Junto com um jogo procedural Então, você tá preso aí num trabalho de exterminador E você é contratado pra ir exterminar os insetos, aí seja lá o que for No lugar, e você recebe uma grana pra isso E é basicamente isso, e você joga ali Cada analógico, um analógico controla o personagem Outro analógico controla ali os tiros E você tem que ir atirando aí pra conseguir derrotar as fases ali E como eu falei, ele é procedural Então o jogo vai, não tem um mapa fixo, né? O mapa vai sendo diferente a cada vez que você jogar Bom, então é isso aí, esses são dois jogos aqui do mês de novembro Da Xbox Live Gold Se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha maroto aqui pra ajudar na notificação Também não esquece aí de seguir as nossas redes sociais E também não esquece aí de se inscrever no canal, clicar no sininho E acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também...